Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, o Binance acaba de receber um conjunto de acusações da Reuters, que é uma agência de notícia investigativa e tudo mais, e eles fizeram todo tipo de afirmação contra a corretora, que é a maior do mundo, desde não colaboração com órgãos regulamentadores, compartilhamento de informações incompletas, ignorar determinações estatais, não se preocupar com crimes e lavagem de dinheiro, eles falaram um monte de coisa nesse sentido. A gente vai ver qual foi a resposta da Binance em relação a isso e vamos fazer alguns comentários a respeito. E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o meu link para se cadastrar você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que eu utilizo, que trabalha na Binance, tá? Então, se você não entende nada de robô, de API e tudo mais, assiste o vídeo aí e você vai ver como que a coisa funciona. É o segundo link, e a Binance é o primeiro. Então, bora lá, meus amigos. Então, a Reuters publicou um relatório falando que a Binance não está colaborando com os órgãos regulamentadores, não passa informações de maneira completa aos órgãos regulamentadores, não padronizou-se quanto a uma política contra crimes e lavagem de dinheiro, e não tem interesse de seguir determinações estatais, tá? Então, vamos lá. Primeiro, começo de conversa. Normalmente, a galera que trabalha com criptomoedas, tá? Eu estou falando da maioria, não de todo mundo, obviamente. Essa galera não está afim de Estado, tá? As pessoas que trabalham com cripto, normalmente, não sempre, buscam o distanciamento do Estado. Então, hoje a gente paga imposto para saúde, segurança, transporte e educação, e ambos não funcionam corretamente. Então, a gente paga caro, é obrigado a pagar caro por um serviço que você talvez nem venha usar, e ainda, se precisar usar, é de péssima qualidade, né? Então, essa galera fala assim, mano, eu não quero participar desse sistema, né? Daí o cara, ele começa a trabalhar com criptomoedas. Então, a acusação deles, necessariamente, é o seguinte, a Binance está fazendo algo que vai de encontro ao que os seus clientes querem. Então, peraí, o cara honesto que trabalha, que vive a vida dele, ele quer distanciamento do Estado, daí ele vai lá, abre conta na Binance, trabalha com criptomoedas e tudo, e eles estão acusando a Binance de buscar o distanciamento estatal. Bom, então, você publicando esse tipo de informação, você só está falando para os clientes da Binance, continuem na Binance, ela está fazendo um excelente trabalho. Mas eu tenho uma notícia aqui que não é muito boa, a Binance está, sim, colaborando com o governo, colaborando com o Estado, a questão é que eles querem que, do dia para a noite, a Binance comece a entregar todos os dados de todos os clientes para todos os governos, simultaneamente. Essa é a questão. Então, o que aconteceu é que a Binance, ela cresceu para caramba, ela virou uma corretora gigantesca, e ela não tem sede, por incrível que pareça. Foram questionar o CZ, onde que fica a sede da Binance? Ele falou, meu, a gente tem funcionário pelo mundo todo aí, a gente chega até a ter escritório por facilitação, alguém que precisa de internet, de estrutura e tudo, mas a gente não tem sede. Eu trabalho de casa, eu sou o CEO da empresa, eu trabalho de casa há mais de três anos, eu sou o CEO da empresa, e eu não tenho para onde ir para trabalhar. Basicamente isso. E daí, simplesmente, a corretora é um site hospedado, enfim, que várias pessoas do mundo todo abriram conta. Daí, chega o governo brasileiro lá, olha, Binance, eu vi que tem uns brasileiros que abriram conta aí, passa os dados dele para mim. Não, pera, não é assim. Não é assim que o negócio funciona. Você está falando com uma empresa que, ao mesmo tempo que é multinacional, é descentralizada, né? Entre aspas, descentralizada. Eles já declararam que vão começar a ceder. Tanto é que eles abriram um canal específico, justamente para quando alguém do Estado quiser solicitar informações de clientes específicos e tudo mais, ele pode solicitar através desse canal. Então, assim, é um processo gradativo, né? Então, é óbvio que eles, talvez, não estejam atendendo 100% das solicitações que foram realizadas. Isso é óbvio, né? A empresa demorou vários anos para se consolidar, para crescer e para chegar onde está, e agora eles querem que, em alguns dias, a empresa submeta-se a tudo a nível mundial. O CISI falou que está em um processo gradual, é dia a dia, o negócio todo. Vamos ver a declaração dele a respeito disso, né? Primeiro, ele falou que isso daí é FUD, né? Para quem não sabe, ou FUD, enfim, eu não sei qual é a pronúncia correta, mas daqui é quando o galera quer só ganhar clique, ganhar view, ganhar acesso, e fica fazendo terror psicológico aí, para ganhar espaço nas manchetes e tudo mais. Jornalistas conversando com pessoas que foram demitidas da Binance e parceiros que não deram certo, tentando nos difamar. Estamos focados no combate à lavagem de dinheiro, na regulamentação transparente e bem-vinda. A ação fala mais alto que as palavras. Obrigado por seu apoio na palavra. Então, com isso, a gente vê. Tá. Você tem informações que levam ao entendimento que a gente não está cumprindo a lei. Beleza. Você me mostra a prova disso aí? A Ritter já mostrou alguma prova? Ah, fontes anônimas apontam que... Não, peraí, peraí. Você tem a prova? Então vai lá e mostra. Ponto final. É assim que funciona. Então, se alguém tem alguma acusação contra mim, faz o seguinte. Ah, Marcos, dizem que você... Peraí. Dizem... Quem é que diz? Quem são as pessoas que dizem? Né? Como funciona? A pessoa mostra a carinha dela, ela mostra o rostinho dela, mostra o nominho dela, e ela fala a informação. Se ela não for falar, se ela não for aparecer, ela apresenta um documento assinado, ou com uma... um registro blockchain, enfim, que mostra que aquilo não foi fraudado, apontando as informações. Agora, se isso não foi mostrado, infelizmente, é só uma ação difamatória contra a Binance. E por que que estão indo pra cima da Binance? Porque é a maior corretora do mundo. Você tem que atacar primeiro quem está em cima. Né? Se for pra atacar, você ataca quem está em cima. Mesmo caso, mesmo caso, da galera da Bcrypto, né? Ah, somos a voz da criptoeconomia no Brasil. Eeeh, olha quem está aqui. E daí, quando você fala assim, ah, vamos ver o que que os caras estão fazendo, né? Daí você vê, a ação dos caras foi denunciar a Binance por não estar apresentando ações de regulamentação. Não, peraí. Está operando sem autorização. Não, peraí. É um site que a pessoa vai lá e se cadastra, hospedado na Conchichina, e daí, a pessoa decidiu, por vontade própria, se cadastrar e tudo mais, tê, 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 daí, a sua ação, como voz da criptoeconomia, Vocês que ganham dinheiro em cima dos clientes que buscam descentralização e distanciamento do Estado. Então a voz da criptoeconomia no Brasil é buscar a regulamentação estatal? Será que essa é a voz? Pergunta aí pra essa galera que trabalha com criptomoedas, né? Pergunta aí. Eu não vou citar nome de ninguém aqui, mas pergunta aí pra galera que tem seguidores, essa galera mais influente aí, né, e tudo. Se eles são a favor desse negócio de Estado, de regulamentação, de seguir determinação estatal, é porque a gente segue todas as determinações e vem a Binance e não segue? Ah, que dó. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e é bom pra gente dar um pouquinho de risada, né? Até mais.